Música Já acordou filha? Você tá com fome? Peraí que a mamãe vai preparar uma mamadeira pra você Música Não precisa chorar não, é rapidinho Deixa eu preparar a vitamina da mel Porque ela está chorando lá de fome Ô menina que não espera Deixa eu abrir aqui o meu liquidificador Vou colocar um pouco de leite Vou fazer uma mamadeira de chocolate pra ela Eu acho que tá bom Deixa eu fechar e vamos ligar Eu acho que ficou bom Deixa eu pegar aqui a mamadeira dela Deixa eu tirar aqui o copo Passa aqui um pouquinho pra lá A gente levanta essa tampa Vamos encher essa mamadeira Porque do jeito que ela tá com fome vai tomar tudo Pronto, ainda sobrou um pouco Vou botar aqui a tampinha pra não entornar Deixa que ela lá eu tiro Prontinho, a mamadeira dela já está pronta Ainda tá chorando mel A mamãe já fez sua mamadeira Prontinho, filha Toma aqui Já pode tomar sua mamadeira todinha Nossa, mas como que chorou, hein Tá até cansada de tanto que chorou de fome Olha só Tomou tudinho Tava com fome mesmo Agora vamos trocar de roupa Vem cá Filha, a mamãe vai colocar um vestidinho em você Pra gente ir lá pra casa da vovó A mamãe separou esse vestidinho aqui pra botar na mel Olha que vestidinho mais fofo Ele é branquinho, cheio de passarinhos Tem esses babadinhos Tem lacinho É muito lindo Então vamos trocar de roupa Tirar esse pijaminha Vou tirar aqui A última vez eu vou tirar essa calça Deixa eu ver Um, a fralda tá sequinha Ela nem fez xixi Que mocinha, hein, filha Deixa a mamãe colocar o vestidinho Botar aqui os bracinhos Cadê o outro? Bem aqui Assim Agora deixa só a mamãe fechar aqui atrás Olha só como ficou lindo, né Esse vestidinho Ficou uma graça, né Olha só Agora vamos colocar um sapatinho Separei esse sapatinho aqui pra colocar na mel Olha que graça Então vamos colocar Primeiro a gente passa aqui pela cordinha Que aí ele fica preso no pé dela e não sai Só dá uma apertadinha aqui pra não sair mesmo Pronto Agora vamos colocar o outro pezinho Fica direito, filha Sentadinha Agora aqui o outro Vou colocar aqui pro lado E deixa eu apertar Prontinho Olha só como ficou linda Agora vamos pentear o cabelinho Botar um lacinho pra ir bem bonito Lá pra visitar a vovó Separei dois lacinhos pra colocar na mel Deixa a mamãe colocar um aqui Vira pra cá, filha Pra mamãe botar outro Isso Botar aqui desse lado Olha só como ela ficou linda, amiguinhos Olha que fofinha Tá linda, filha Agora espera ali na cama sentadinha Quietinha, brincando Que a mamãe vai arrumar a sua mala Ai, filha Sem fazer pirraça, hein Quietinha Bom, amiguinho Separei essa mala aqui de corujinha pra mel Porque ela tem que levar muita coisa E essa mala é bem grandona Quando é bebê assim A gente tem que levar muitas coisinhas Então eu já separei algumas coisas pra colocar na mala da mel Vou colocar aqui fraldinhas Vou colocar duas fraldas Como vocês viram Ela não fez xixi na fralda A fralda dela tá sequinha Então eu acho que ela já tá começando a largar as fraldas Vou colocar também lencinhos umedecidos Pra limpar ela se precisar Não posso esquecer da pomadinha Pra ela não ficar com assaduras E vou colocar também o talco O talco fica muito cheirazinha Ah, não posso esquecer do protetor solar Pra poder passar no rostinho dela Por causa do sol E nem do shampoo pra lavar o cabelo Vou colocar aqui o shampoozinho dela Vou colocar o pente Esse pentinho aqui é o pentinho que veio com ela Olha só que fofo Vem escrito Baby Alive E é um pentinho amarelo Vou colocar aqui Deixa eu ver Tomara que caiba tudo nessa mala Porque se não couber Ai, nem sei o que eu faço E essa é a maior mala que tem Vou colocar um pijaminha pra ela dormir Separei esse daqui Que é de calça Todo cheio de patinhas de cachorrinho Esse macacão... Esse macacão não Esse pijaminha é da American Girl Olha só Tem um cachorrinho aqui Ó, escrito aqui embaixo American Girl Essa aqui é a blusinha do pijama Deixa eu botar aqui embaixo Vou colocar um vestidinho Olha que vestidinho mais lindo Esse vestido fica muito fofo nela E ela fica tão lindinha de rosa Então pra ela vestir vai esse vestido E vou colocar também este macacãozinho aqui Que é o macacãozinho que veio com ela Vou colocar também uma toalhinha Essa toalhinha aqui é de panda Olha que graça Vou colocar essa toalha bem aqui Ai, já tô até com medo de não caber tudo na mala Vou colocar um babador Pra ela não sujar a roupa na hora de comer A chupeta dela Porque senão ela começa a chorar Na hora de dormir querendo a chupeta E aí já viu, né? Não posso esquecer E vou levar outra chupeta de reserva Porque se ela perde a chupeta Ninguém dorme Vou colocar na mala Uns pacotinhos das papinhas dela São papinhas de vegetais Ela gosta muito Essa aqui tem brócolis Tem ervilha Tem couve Tem tudo E ela adora Vou colocar também um potinho com frutas Se ela se sentir fome Aqui tem morango Tem mamão E uvinha Tudo picadinho Pra poder dar pra ela Se ela quiser Vou colocar também Dois potinhos de papinhas doces Essa é de bluebelly E essa daqui é de morango Pra ela comer de sobremesa E vou colocar aqui A colherzinha pra ela Essa colherzinha aqui bonitinha Também é da American Girl Muito bonitinha, né? Opa Sim Ai, não posso esquecer Do chucalinho dela Pra ela poder brincar Eu acho que aqui na malinha dela É só isso Vamos ver se fecha Vamos torcer Porque se não fechar Eu não sei Que mala eu vou colocar essas coisas Opa Deixa eu ver Fechou Aleluia Então aqui tá a malinha dela Fechadinha Então agora deixa eu pegar a Mel Prontinho Filha, a mamãe já acabou De arrumar a sua mala Então agora nós já podemos Ir pra casa da vovó Dar tchau pros amiguinhos Viu que bonitinha Ela dando tchau, amiguinhos Então vamos, filha Tchau, amiguinhos E aí E aí Música